Com uma nova estrutura, equipamentos modernos e profissionais altamente qualificados, Retífica Nacional, a única da região com certificado em Metro Ikea. Criado para atender a demanda popular, o projeto Cidadania do Legislativo inicia suas atividades em 2010 com o mesmo propósito. A rua Joaquim Otávio de Brito, de 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Câmara de Patrocínio, você faz parte do Legislativo. A iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Patrocínio e da Câmara de Dirigentes e Logistas de celebrar o Dia Internacional da Mulher, homenageando empresárias, colaboradoras e personalidades de destaque na comunidade, foi sucesso outra vez. Na sexta noite da mulher empresária, 15 mulheres de destaque receberam reconhecimento. Foram homenageadas 10 empresárias nota 10, 3 colaboradoras nota 10 e 2 personalidades nota 10. Foram homenageadas como empresárias nota 10, Ana Maria Gonçalves dos Anjos, Elisete de Jesus Miranda Furtado, Angélica Parreira Borges Lima, Hilda Elias Cardoso, Aparecida Lilian de Oliveira, Lindalva Cândida da Silva, Maria de Lourdes Carvalho Martim Galego, Silma Batista Davi Lima, Rita de Cássia Gonçalves e Michele Abrão Moreira Queiroz. É uma honra muito grande, sabe? A gente poder participar, né? A gente já leva uma vida muito ativa na sociedade, no começo. Apesar da gente ser uma pequena empresa, mas ela de uma certa forma colabora e faz, ajuda a fazer a história da nossa cidade, né? E eu trabalho na área de fazenda, de empresa, de dona de casa, de vó e de bisavão. E eu acho que todas as mulheres têm o mesmo direito do que eu tenho. Não só eu, porque hoje as mulheres têm que estar sempre na frente, sempre ativa, ajudando sempre o marido, olhando a casa, olhando os filhos e crescendo cada vez mais. Porque a mulher não é aquela mais que fica só dentro de casa. A gente pode conciliar todos os serviços da gente, fazendo tudo e ajudando a todos. Receberam homenagens como colaboradoras Nota 10, Deila Cristiane Campos de Castro, Ana Lúcia de Castro e Maria José da Silva. Posso dizer que eu trabalho há 15 anos. Então, assim, tem mulheres que trabalham assim há muito mais tempo. Como tive aí a minha colega Ana Lúcia, quando eu vi que ela trabalha na Santa Casa desde 1918, eu nem tinha conhecimento. Mas, assim, eu fico feliz de estar 15 anos no mercado e já estar sendo reconhecida. E como personalidades Nota 10, Ana Valéria Rezende Cunha e Ieda Pereira de Magalhães Martins foram homenageadas. Luiz, a gente fica imensamente feliz, porque a gente sabe que com isso nós estamos no caminho certo, né? Que cada vez mais a mulher tem que realmente se integrar na sociedade, colaborar, né? Ser parceira do homem em todos os sentidos, seja na empresa, nos órgãos públicos, na política, nas áreas sociais. Enfim, a mulher é bem-vinda em qualquer setor. O evento ainda teve outros destaques. A apresentação do cerimonial ficou por conta da atriz patrocinense Patrícia Naves. Com simpatia antes, durante e depois da apresentação, ela conquistou a todos e recebeu uma placa de agradecimento. Foi uma hora emoção, sabe? Eu tive que me segurar realmente, porque eu até comentei, é muito importante você ser reconhecida lá, você cruzar com as pessoas na rua de São Paulo, e as pessoas que virem até você para comentar sobre o personagem. Mas o maior reconhecimento é na sua terra, né? Porque é para onde você volta, é onde estão seus amigos, é onde está a sua essência. Então, fiquei extremamente emocionada, inclusive eu falei que são nesses momentos que ajudam a gente a fazer jorrar aquela sensibilidade que a gente tem que colocar no personagem. Então, quando eu choro, eu choro, eu me levo nesses momentos. Eu choro de alegria e choro de tristeza. Outro destaque foi o show de Letícia Landim, de Uberlândia, que chamou a atenção pela bela voz e excelente repertório entre MPB, música pop nacional e internacional atual e do passado. música pop nacional e internacional e internacional e do passado. música pop nacional e internacional ealamual Os dirigentes da Associação Comercial e da CDL comemoraram o sucesso do evento que está definitivamente consagrado no calendário anual de patrocínio. É o sexto ano consecutivo que as entidades realizam esse evento e para nós uma satisfação muito grande podemos dar uma singela homenagem a essas grandes mulheres, empresárias, empreendedoras, colaboradoras e que essa data fique registrada e marcada não só no calendário municipal, como já está também no calendário nacional como o Dia Internacional da Mulher, mas como eu venho dizendo sempre, acho que o Dia Internacional da Mulher não pode ser comemorada apenas com um dia e sim durante os 365 dias do ano porque o que elas fazem, o que elas empenham, o que elas trabalham, as ações sociais que essas mulheres desenvolvem são gigantescas. Nada mais justo que a entidade, mais uma vez, prestigiar e parabenizar a todas elas. Nós solicitamos aos nossos associados que apresentem em nome dessas mulheres, tanto a empresária nota 10, colaboradora nota 10 e também a personalidade nota 10. E dentro das que são apresentadas nós levamos a apreciação dos nossos diretores, aí é feita uma avaliação e perante essa avaliação ele é agenciar as 10 empresárias nota 10, 3 colaboradoras e 2 personalidades. Na mesma noite, tomou posse o Conselho da Mulher Empreendedora de Patrocínio. O Conselho foi criado numa reunião na Associação Comercial. Ali, estavam presentes mulheres de vários segmentos da sociedade. O Conselho da Mulher Empreendedora de Araxá foi visitado e serviu de modelo para o de patrocínio. O objetivo desse Conselho é dar maior abertura à mulher empreendedora, unindo forças, inclusive com o poder público e outras entidades. Eu acho que foi uma conquista a longo prazo. As mulheres realmente foram, aos poucos, conseguindo esse espaço. Só que eu sempre falo e digo, a mulher tem tudo para exercer qualquer profissão, qualquer cargo, apesar de sempre exercer três coisas ao mesmo tempo, ser mãe, ser dona de casa, ser profissional. Mas também eu acho que a mulher, apesar de ter tudo isso, toda essa conquista, ela não pode deixar de ser feminina, de ser mulher, que eu acho que isso também é muito importante. E é a satisfação de um trabalho realizado com sucesso, né? Que a gente vê que as pessoas realmente gostam do trabalho que a gente executa, né? Então, para mim, é uma felicidade tremenda. Não tem nem como agradecer essa oportunidade que estou tendo de receber essa mulher. Agora, o fato de ser mulher te ajuda, te atrapalha ou não faz diferença? Bom, ajuda! O conselho vem somar a força da ACIP para os empresários de patrocínio e da região. de uma forma geral. Nós acreditamos que o conselho vai ressaltar a força da mulher empreendedora de patrocínio, que é, sem dúvida, uma das alavancas do desenvolvimento da nossa terra. O sucesso desse conselho, nos seus primeiros passos, inspirou a diretoria da Associação Comercial e da CDL a iniciar os procedimentos de um novo projeto, a criação da CDL Jovem. A informação foi dada pelo presidente da Associação Comercial, Marco Wendel. A Criação Comercial e da CDL Jovem. A Criação Comercial e da CDL Jovem. A Criação Comercial e da CDL Jovem. Legenda Adriana Zanotto